Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Web. Havendo coro regimental e estando presente o Ministério Público de Conta, declaro aberta a 96ª sessão da 2ª Câmara deste Tribunal. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da 95ª sessão, que foi realizada no dia 2 deste mês. Aqueles que aprovam a ata permaneçam como estão. Aprovada. Passamos agora para o julgamento dos processos. Processo número 123.829.2017, que tem como relator a nova conselheira do SINEE Benício, a quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Obrigada, senhor presidente. Presidente, senhor procurador do Ministério Público de Conta, doutor Sérgio Cunha, conselheiro Valmir, querida Érica, e senhor presidente do Ministério Público e o conselheiro Valmir, eu gostaria de julgar em bloco os primeiros 11 processos constantes da pauta. Doutor Sérgio Cunha. Nada oposto, senhor presidente. Conselheiro Valmir? Concordo, senhor presidente. Processo número 1 ao 11 da pauta, não é isso? Sim. 1 ao 12 ou ao 11? Ao 11. Ao 11. Isso. Está certo. O 12 não é... Não é de aposentadoria. Não é aposentadoria. Isso. Pode prosseguir, conselheiro. Obrigada, senhor presidente. Os processos relatados, apreciação da qualidade de registro de aposentadoria e transferência para reserva remunerada da Polícia Militar. Então, o primeiro é da senhora Francisca Silva de Aragão, da Secretaria de Estado de Educação e Esporte. O segundo processo é da senhora Maria da Conceição da Silva, da Secretaria de Estado de Saúde. O terceiro é da senhora Maria de Souza da Silva, da Secretaria de Educação e Esporte. O processo é o seguinte. É transferência para reserva remunerada do terceiro sargento PM Eder Lima do Vidal. Na sequência, aposentadoria do senhor Valdez Soares da Silva, da Secretaria de Estado de Educação e Esporte. Na sequência, da senhora Antônia de Souza Silva, da Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar. Senhora Francisca da Chagas Nery Martins Barroso, da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. Na sequência, o senhor Raimundo Donato Pinheiro, da Secretaria de Estado de Educação e Esporte. sequenciando, do subtenente PM Erisnaldo José da Silva, aposentadoria agora do senhor Jorge Rodrigues da Silva, e o último, da senhora Ana Lúcia Santos da Silva, da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. Em todos os processos, houve a análise do órgão técnico e parecer ministerial. São os relatórios, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Passa a palavra ao nobre procurador, doutor Sérgio Cunha, para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Quero também cumprimentar a todos. Analisamos previamente todos os processos e constatamos que há regularidade em todos os atos, razão pela qual estamos opinando pela legalidade e registro de todos os atos. É como se manifesta no Ministério Público de Contas. Obrigado, senhor procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro relatora para proferir seu voto. Obrigada, senhor presidente. Da mesma forma, tendo em vista a regularidade de todos os atos aqui analisados, estou disposto e tudo o que mais consta dos atos, bem como considerando a regularidade da documentação apresentada em cada processo e a conformidade dos atos de concessão e de reserva. Estabelecido na legislação em vigor, voto com base no artigo 63º da Constituição do Estado do Acre de 1989, pelo reconhecimento da legalidade, consequente registro neste Tribunal de Contas, das aposentadorias e das passagens para a reserva remunerada, aqui, e pelo envio de notificação a todos os interessados do teor da decisão e encaminhamento de cobre dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis e a plana de oportunidade pelo ativamento dos atos. São os votos nos últimos processos, senhor presidente, senhor conselheiro. Obrigado, conselheira. Em votação, conselheiro Valmir. Acompanho o voto da nova conselheira relatora do Sinebre Lídera hoje, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Também acompanho o voto da nova relatora. Assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que continua com a palavra para a leitura do relatório do processo número 137-277-2020. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de processo autônomo instaurado para apurar a conduta do prefeito municipal de Manoel Urbano, senhor José Alteire, do Matheus do Sá, bem como do pregoeiro, senhor Alberto Spiva da Silva, com fundamento no artigo 5º da Resolução 1937, de 14 de maio de 2015, que prevê ser cabível a aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual nº 38, e das demais sanções cabíveis quando constatado o descumprimento de qualquer dispositivo da mencionada resolução, especialmente quando não houver remessa ou se revelar intempestível de forma parcial dos documentos exigidos em seus dispositivos legais. Após a distribuição, os autos foram remetidos a dar e se manifestou por meio do grupo de trabalho do Icon pela citação do gestor e do pregoeiro, uma vez que foi constatada a inserção intempestível e de forma parcial na documentação referente ao pregão presencial nº 007-2020 pelo gestor municipal e pelo pregoeiro e diante do descumprimento da resolução nº 37-2015 entendeu a área técnica ser cabível a aplicação de mal. Em atendimento aos princípios do contraditório da ampla defesa e da citação pelo Diário Eletrônico de Contas 1410 dado em 1 de setembro de 2020 as folhas 49-50 tendo sido apresentada defesa por parte apenas do gestor municipal e sobre a qual a data se manifestou a doutora 17-19-83 pela aplicação de multa em razão do claro descumprimento à mencionada resolução. O ministério de Contas manifestou neste feito o conselhoso procurador do doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira e o relatório da citação. Obrigado, conselheira. Passo a palavra ao novo procurador doutor Sérgio Cunha para seu pronunciamento. Trata-se de processo de responsabilização do senhor José Otanizio Talmaturgo Sá, prefeito de Manoel Urbano, pelo descumprimento à resolução TCE nº 97-2015, devido ao atraso na veiculação no LICOM do pregão nº 007-2020 e inserção incorreta de seus documentos, implicando também o senhor Alberto Paiva da Silva, pregoeiro. citados os responsáveis, a resposta do administrador debitando as pendências a problemas com a internet não foi capaz, segundo a instrução, de ele dir o descumprimento. Isto posto, concordamos com a aplicação de multa a teor do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38-93. É o pronunciamento. Obrigado, doutor Sérgio. Uma palavra, conselheira Luciné, para proferir seu voto. Obrigada, excelência. Posto isso, estando caracterizada a infração, a resolução TCE nº 97-2015, voto pelo final de multa ao senhor José Alton e do Tomatino do Saia e ao Alberto Paiva da Silva, solidariamente, o valor de R$ 3.570,00 e se recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias nos termos do que estabelece o parágrafo 3º do artigo 59 do regimento desta casa. Notificação do senhor José Altonio da Matos do Saia e ao Alberto Paiva da Silva para pagamento da multa fixada no caso acima. Dando ciência à hipótese de descumprimento, haverá cobrança da via judicial no sistema da legislação de regência, bem como para que observem nas próximas edições a mencionada resolução sob pena de responsabilidade agravada pela reincidência após formalidade destino remessa dos autos ao arquivo e é como voto. Senhor presidente, senhor conselheiro. Obrigado, conselheira. Em votação, conselheiro Valmir. Acompanhe o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Isso. Também acompanho o voto da nobre conselheira relatora, do Sinéia Benício, e assim decidiu se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Obrigada. Obrigado. Passamos agora aos processos da minha relatoria. Gostaria de ouvir o doutor Sérgio. Eu gosto de julgar em bloco o item do item 13 ao 35, que são aposentadorias. Nada oposto, seu presidente. Conselheiro Valmir. Nada oposto, seu presidente. Conselheira do Sinéia. De acordo, senhor presidente. Obrigado. Vamos ao relatório. Trato os presentes processos de aposentadoria de servidores públicos e estaduais e transferência para reserva remunerada de militares. Eu vou, para não alcançá-los, não vou ler o nome de todos, são muitos. Conforme as análises técnicas procedidas pela 4ª GCE, constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus às aposentadorias e transferência para reserva remunerada. O Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos é o relatório. Passo a palavra para o doutor Célio Cunha para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Analisamos previamente todos os processos e verificamos que os atos foram praticados de forma regular, razão pela qual opinamos pela legalidade de registro em todos os processos desses blocos, de acordo com o artigo 61, inciso 3 da Constituição Estadual. É como se manifesta o Ministério Público de Contas. Obrigado, doutor Sérgio. Vistas e analisados os presentes processos e ainda consubstanciados nas análises técnicas da 4ª GCE, bem como nos doutos pareceres do Ministério Público de Contas, concluo votando pela legalidade de registro das aposentadorias e transferência para reserva remunerada, pela notificação do Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre Previdência, para as devidas providências, pela notificação dos interessados para tomarem conhecimento das decisões, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto. Passo a palavra, em votação, passa a palavra ao Conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Conselheira Dulce. Acompanho os votos de Vossa Excelência. Obrigado, Conselheiro. Assim, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do Conselheiro Relator. Novamente, gostaria de ouvir o Ministério Público, que eu queria os itens 36 a 39 da pauta, gostaria de votar em bloco também. Nada oposto, seu presidente. São todos da procuração de responsabilidade dos gestores. Quanto à resolução 97 de 2015. Os processos elencados nos itens 36 a 39 da pauta de julgamento tratam-se de apuração de responsabilidade dos gestores municipais dos municípios de Chapuri, Capixaba e Pujaria, em face da ausência de cadastramento de contratos no portal de licitações em descumprimentos à resolução número 97 de 2015. Em todos os autos, a análise técnica procedida pela DAFA apurou que os gestores não cadastraram tempestivamente no LICON nenhum contrato firmado no exercício de 2019, contrariando o disposto no artigo primeiro, parágrafo primeiro da resolução TCE número 97 de 2015. Regularmente citado, os responsáveis não apresentaram justificativos, quedando-se inércitos conforme se depreende das certidões emitidas pela Secretaria das Sessões. O Ministério Público de Conta pronunciou-se em todos os autos, opinando pela aplicação de multa aos responsáveis. É o relatório. Passa a palavra ao procurador doutor Sérgio Cunha para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Ao analisar esses processos, o Ministério Público de Contas constatou que houve descumprimento das normas incertas na resolução 97 barra 2015 que trata da inserção dos dados no LICOM. Razão pela qual nós estamos pedindo a aplicação de multa em todos eles, em todos os processos desse bloco. É o pronunciamento do Ministério Público de Contas. Obrigado, doutor Sérgio. Assim, em face do que consta dos autos da ausência injustificada do cadastramento dos contratos no LICOM, voto pela aplicação de multa aos responsáveis no valor de R$ 3.570, com fundamento no artigo 5º da resolução PCE número 97 de 2015, combinado com o artigo 89 inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 38 e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto. Em votação, conselheiro Valmir. O que é o voto, senhor presidente? Conselheira Dulce. O que é o voto, senhora? Obrigado, conselheira. Assim, decidiu sua unanimidade nos termos do voto do relator. Novamente, gostaria de ouvir o doutor Sérgio Cunha. Gostaria de votar em bloco também os processos dos itens 40, 42 e de 44 a 46 da pauta. Nada oposto, senhor presidente. Conselheiro Valmir. Nada oposto, senhor presidente. Conselheira Dulce. De acordo, senhor presidente. Obrigado. Os processos elencados nos itens 40, 42, 44 a 46 da pauta de julgamento tratam-se de apuração de responsabilidade dos gestores e entidades estaduais, com vista a verificar o cumprimento da resolução TCE número 87 de 2013, que dispõe sobre o envio a esta custa de contas por meio informatizado das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais referente ao sexto bimestre do exercício 2018. Em todos os autos, a análise técnica procedida pela EDAF verificou que o atraso no envio das remessas decorreu de problemas técnicos e operacionais na fase de transição governamental registrado no ofício circular da Cefaz número 04 de 2019. O Ministério Público de Conta pronunciou-se em todos os processos. É o relatório. Faça a palavra ao nobre procurador doutor Sérgio Cunha para seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Nesses processos nós observamos que houve o descumprimento da norma, mas foi devidamente justificado em razão daquela transição de governo. Então, todos esses processos de órgãos estaduais que se referem ao sexto bimestre de 2018, excepcionalmente, nós estamos pedindo apenas a notificação para o cumprimento da norma nas próximas edições da matéria. É como se manifesta o Ministério Público de Contas em todos os processos deste bloco. Obrigado, doutor Sérgio. Assim, em face do que consta dos autos e do entendimento desta Custa de Contas no sentido de que nas transições de gestão o prazo para ajuste é o da apresentação da prestação de contas do exercício anterior, conforme decisão plenária no julgamento do acordo 11.352 de 2019 da Relatoria do Novo Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. voto pela notificação dos gestores para que nas próximas edições da matéria cumpra as obrigações estabelecidas na Resolução TCE nº 087-2013 quanto ao prazo quanto ao prazo de envio das informações contábeis previsto no seu artigo segundo, parágrafo primeiro e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhores conselheiros. Em votação, conselheiro Valmir. Põe o voto de vossa excelência, senhor presidente. Conselheira Dulce. Põe o voto de vossa excelência. Obrigado, conselheira. Assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Gostaria de novamente ouvir o Ministério Público que eu gostaria de julgar em bloco o item 43 e o 47. Nada oposto, senhor presidente. Conselheiro Valmir. Nada oposto, senhor presidente. Conselheira Dulce. De acordo com o senhor. Obrigado, conselheira. Os processos elencados nos itens 43 e 47 da pauta de julgamento tratam-se de apuração de responsabilidade do senhor Romualdo de Souza Araújo, ex-prefeito do município de Bujari e do senhor Aberson Carvalho de Souza, ex-diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária e a PEM, respectivamente, com vistas a verificar o cumprimento da resolução TCE número 087-2013 que dispõe sobre o envio a esta corte de conto como é informatizado das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais referente ao sexto bimestre de 2018 da Prefeitura Municipal de Bujari e ao quarto bimestre de 2018 do IAPEN. Em ambos os autos, a análise técnica procedida pela DAPA verificou que a intempestividade das remessas foi inferior a 60 dias nos termos da ata de reunião para unificação das decisões das matérias de competência das câmaras em sessões administrativas e virtual do dia 2 de 7 de 2020 publicado no Diário Eletrônico de Contas número 1408 de 28 de agosto de 2020. O Ministério Público de Contas se pronunciou nos dois processos opinando pela aplicação de multa aos responsáveis. É o relatório. Faço a palavra ao novo procurador doutor Sérgio Cunha para seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Nos dois processos verificamos que houve o descumprimento da Resolução 87-2013 razão pela qual estamos pedindo aplicação de multa aos gestores com base no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadão número 38 barra 93. É como se posiciona o Ministério Público de Contas nos dois processos. Obrigado, doutor Sérgio. Assim, em face dos dados que constam dos autos, volto. Pela aplicação de penalidade de multa ao senhor Romualdo de Souza Araújo, ex-prefeito municipal de Bujari, e ao senhor Aberson Carvalho de Souza, ex-diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária, no valor de R$ 3.570, considerando que a inadimplência foi inferior a 60 dias, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38, combinado com o artigo 19 da Resolução TCE número 087 e da ata de reunião para unificação das decisões das matérias de competência das câmaras em sessão administrativa virtual do dia 2 de setembro de 2020. Após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhores conselheiros. Em votação, conselheiro Valmir. Seu presidente, só uma dúvida minha aqui, na pauta não saiu o nome do outro gestor, saiu apenas de um. É isso, Érico? Você poderia confirmar ou é só na minha que está assim? Deixa eu ver aqui. É o 47, né? É, 43 e 47. Esse que você leu agora o último é o 46, né? É 43 e 47. Saiu os dois, conselheiro. Os dois responsáveis. Saiu? Na sua aí, do Iapen? Saiu, os dois. Ah, tá. É porque aqui na minha, só tem o nome, aí eu fiquei preocupada, mas não é porque eu não tenho impressão, né? Porque na minha é só tem o nome. Então, sem problema, senhor presidente. Conselheiro Valmir. Acompanho o voto de vossa excelência. Conselheiro Dulce. Acompanho o voto de vossa excelência. Os votos. Assim decidimos, nós temos o voto do conselheiro relator. não havendo mais processos a serem julgados e nem havendo expedientes a serem lidos, passamos às comunicações. Com a palavra, o novo procurador, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os senhores, todos aqueles que nos acompanham também pela rádio e agradecer àqueles que contribuíram para a realização dessa sessão. também me solidarizar com a família já de mais de 500 mil mortos nessa pandemia que ainda continua nos assolando de maneira severa. Fazer um apelo a todos aqueles que nos acompanham para que busquem a imunização através da vacina e que não descuidem de toda aquela prevenção orientada pelos profissionais de saúde. e agradecer a todos. Muito obrigado. Nada mais a comunicar. Obrigado, doutor Sérgio. Conselheiro Valmir? Senhor presidente, muito obrigado. Eu passo... Saiu o áudio dele. Saiu o áudio, conselheiro. O microfone está ligado. Obrigado, senhor presidente. Eu faço minhas palavras do Ministério Público também, quanto à pandemia, quanto aos entes queridos que realmente se foram, famílias que realmente perderam os seus entes queridos. mais Deus há de restabelecer o bem de toda a família que aqui ficou e que esses que partiam estejam no reino do céu. E, senhor presidente, também eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela evolução dos serviços hoje, da nossa sessão, pela segurança, pelo tempo que realmente decorreu dentro de todas as normalidades. Quero agradecer a honrada presença também do nobre doutor do Ministério Público, aqui representado o nosso Ministério Público, e doutora do Cineia, sempre bom vê-la, minha, nossa amiga, Érica, muito obrigado, quero também dizer que hoje eu tive um pouquinho de atraso, mas cheguei ainda na hora certa, isso é muito bom, e desejar a todos um feliz final de semana, amanhã temos nova sessão, estaremos juntos, se Deus quiser, com as bênçãos de Deus. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheira, conselheira Dulce. Obrigada, senhor presidente, também, parabenizo, vossa excelência, pela condição dos trabalhos, queria também fazer um destaque aí na nossa sessão sobre a escola de contas, a conselheira, tem sido incansável, disponibilizando os cursos, e tem movimentado, e isso tem enriquecido muito o conhecimento, não só do tribunal, mas também dos nossos direcionados, então, faço o seu registro. e dizer para o doutor Sérgio que sempre é uma alegria revê-lo, nas nossas situações. Agradecer a todos que nos ajudam, não só a Érica, com todo esse carinho e dedicação e competência, mas também os que não aparecem conosco, né, os nossos assessores e os demais, e também registrar o meu pesar por essa, tão elevado, né, de pessoas ultimadas pela pandemia, rogar a Deus que, né, tem o poder de poder expressar essa devastação que está atolando as nações, que o seu poder lhe faça isso, e dizer para todos um bom dia, dizer para o conselheiro Valrinho que os nossos olhos se alegram, e vê-los sempre, que a sabedoria aqui nos ajudamos, e bom dia a Deus. Obrigado, conselheira Dulce, gostaria de agradecer a todos também, gosto de, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui presente com todos vocês, é uma alegria imensa e uma satisfação poder contar com vocês e desfrutar da presença de vocês nessa sessão. Obrigado, doutor Sérgio, obrigado, conselheiro Valmir, obrigado, conselheira Dulce, Érica, obrigado a você e toda a sua equipe que sempre está aí disposta a nos ajudar, se não fosse o trabalho de vocês a sessão não seria tão célebre e tão produtiva como é, muito obrigado, passo as minhas palavras também de vossas excelências quanto à questão da pandemia e agradeço também a todos os ouvintes da Rádio Web que estão nos ouvindo e desejo um dia abençoado a todos. Tchau, tchau,